Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje trago mais um vídeo de meal prep dos almoços ou jantares para a semana. Se és novo por aqui, seja muito bem-vindo, hoje trago mais um vídeo de meal prep, para quem não sabe eu tenho vários vídeos de meal prep, tenciono se possível lançar um por mês para vos dar sempre sugestões variadas e maravilhosas de refeições para a vossa semana, posso intercalar entre refeições principais e também lanches, mas desta vez trago então almoços barra jantares. E digo-vos, este meal prep eu adorei, eu já comi uma das refeições porque tive que gravar antes, assim ficou para o almoço e tudo mais, agora estou a fazer o intro, também vou fazer a parte a seguir, isto é mesmo assim, mas o meal prep de hoje é fenomenal. Uma das refeições vai ser então um mac and cheese mais saudável com frango e legumes e a outra refeição vão ser basicamente umas almôndegas, podemos chamar de almôndegas, eu acho que sim, só que sem o molho de tomate, se bem que podes colocar se quiseres, de atum com espinafes a acompanhar com um bocadinho de arroz ou alguma coisa que vocês prefiram, até tostas funciona. Este meal prep demora mais ou menos uma hora ou menos a fazer, é mesmo muito, muito prático, se for assim conciliando o teu tempo enquanto uma coisa cozes vais fazendo outra, enquanto outra cozes vais fazendo mais outra e tudo mais, por isso é um meal prep mega rápido e tenho aqui basicamente 5 refeições para a tua semana. Os ingredientes para este meal prep vão estar aqui inscritos para o vídeo, tira o teu print e leva contigo para fazer as suas comprinhas para este meal prep porque vais ter mesmo que o experimentar. Antes de irmos para o meal prep, queria só pedir-te para deixar o teu likezinho se gostas destes vídeos e também a tua sugestão de vídeo de meal prep que queiras ver no meu canal, estão à vontade, eu gosto sempre de ter o vosso feedback e as tuas sugestões e vamos então ao que interessa, preparar. Eu já preparei, vamos à parte do vídeo em que eu preparo. Primeiramente vamos começar por colocar a cozer a nossa massa, eu vou usar esta aos cotublinhos que eu acho que fica melhor para mac and cheese, mas vocês podem usar a massa que quiserem. Enquanto a massa coze vamos cortar o nosso frango, eu vou fazer 3 doses de mac and cheese e 2 doses das de atum. Vamos cortar o nosso frango aos pedacinhos para fazer no air fryer, vocês que quiserem podem fazer bifes mas eu acho que é mais prático cortar aos cubinhos e fazer no air fryer ou no forno ou até no tacho, no tacho também dá. Ok, temos aqui o nosso frango, vamos temperar com vinho branco, eu pessoalmente gosto, vocês podem usar limão ou outra coisa qualquer, eu gosto de temperar com vinho branquinho, por isso bota lá. Vinho branco, uma pitada de sal, pimentão doce, vou colocar também um bocadinho de alho, este já está o olho todo aglomerado, mas é um bocadinho. Laminar um bocadinho de alho e misturar tudo muito bem. Para quem não sabe, isto é alho congelado, ui, em gotinhas da Prozis e eu gosto mesmo muito. Misturar tudo muito bem. Admito que fui um bocadinho burra, pudei ter logo colocado logo aqui, porque isto é tudo para ir à air fryer basicamente. Pronto, assim. E vamos lá colocar no air fryer. E eu gosto de colocar um bocadinho de spray de azeite. E está, vamos lá colocar no air fryer. 20 minutos na air fryer. Próximo passo é prepararmos o molho para o mac and cheese. Como viram nos ingredientes, vamos usar creme de queijo, eu vou usar este creme de queijo magro, bebida vegetal ou leite, queijo ralado, ok? E especiais a gosto, pimentão doce, eu pessoalmente vou usar um bocadinho de pimentão doce, alho e claro, uma pitada de sal. Duas colheres de sopa cheias deste creme. Tal, por ir a leite ou a bebida de aveia, vocês podem usar leite também, ok? Vou usar a bebida de aveia, porque é o que tem aqui em casa. 70, Jesus, estou a borrar-se tudo. 70, mais 70, ou seja, 140, 150, mais ou menos, give it a take, queijo. Eu vou usar assim a olho. A quantidade aqui, olhem, vejam o que eu estou a fazer. Assim, uma, duas, um bocadinho de pimentão doce. E o alho, olha, já que é para triturar, uso o alho em pó. Um bocadinho e finalmente uma pitadazinha de sal. Vamos lá ralar isto. Isto está a focar no alho. Foca aqui. Hum, cheirinha a queijo. Cheira muito bem. Se quiserem que isto fique mais um bocado cremoso, podem usar ou mais queijo creme. Ou então queijo triângulo, também fica um bocadinho mais cremoso. Mas isto é para juntar com a massa, por isso acho que está bom. Vamos reservar e agora esperar que coza tudo. Para o mac and cheese vou cozer uns brócolos assim separadamente, para ter vegetais na refeição. Vocês podem fazer o que quiserem, o feijão verde, ou o brócolos, ou coube-coração, coube-flor. O que vocês preferirem. Eu vou cozer um bocadinho de brócolos para acompanhar o mac and cheese, ok? Ok, próxima parte do nosso meal prep, enquanto as coisas cozem. Porque ainda temos a massa a cozer, também temos o frango a fazer na refraria. Então vamos fazer a parte dos espinafres para as almôndegas de atum. Por isso, vamos colocar um fiozinho de azeite no tacho. Vamos também cortar um bocadinho de cebola. Picar, ok? Picadinha, se quiserem usei na máquina. Não sei o que é que não peguei na máquina, mas ok. Mas pronto, picar cebolinha. Um bocadinho de alho. Mais uma vez vou usar este. Da Prozis, vocês podem picar o vosso, olha à vontade. E espinafres. Isto diz aqui 3 doses, olha, perfeito. Estão a ver? Eu sei que isto vai diminuir bastante, mas ainda assim... Isto ainda está um bocadinho caótico para pôr ali. Pronto, eu vou colocar assim. Encher o tacho. E vamos levar isto a lourar assim até diminuir um bocadinho também. Se vir que dá muito bocadinho, colocamos mais um bocado, ok? Coloquei assim uma tampa para ser mais rápido também. E para ganhar água, para não ficar seco. Olhem, já está a diminuir. Podemos adicionar mais um bocadinho. Uma coisa é certa, legumes não faltam nestas refeições. Bastante completas e... Maravilha! By the way, também podem pôr mais cebola, se virem que gostam com mais sabor. Maravilha! Entretanto, a nossa massinha está a ficar. Está mais que pronta, eu gosto, ela é bem cozida. Se vocês quiserem menos cozida, causam menos tempo. Agora, a massinha está pronta. O frango também está a ficar. Vamos lá ver como é que está isto na refreia. Já, também está a ficar. Está a 20 minutos. A 20 minutos não, está a 18 minutos neste caso, a 180 grãos. Espinafres, entretanto, já estão. Olha, usamos praticamente... Oi! E o frango também pelos vistos. Se calhar vou pôr mais 5 minutinhos no frango, para ele tostar mais um bocadinho. Mas pronto, os espinafres estão prontos. Vamos desligar e deixar arrefecer enquanto preparamos o mac and cheese. Aqui temos a nossa massa. Eu vou usar a mesma panela, porque acho que não há necessidade de ter de estar a sujar outra. Por isso, temos aqui já escorrido a massa. Eita! Vamos juntar o nosso molhinho. Epa! É normal o queijo ralado não ter um tarte tipo líquido, obviamente, né? Vamos ligar o lume no médio-baixo e deixar isto cozer um bocadinho. Epa! Olhem só por aí, este aspecto! Se calhar vamos meter só no fim um bocadinho mais de queijo ralado, ok? Epa! Os anjos estão aqui ao lugar. Deixem-nos ao cheirar. É! Cheirinho a queijo. Adoro! Adoro, adoro, adoro! Agora é só deixar isto a cozer um bocadinho, enquanto mexem. Olhem só! Ai, Jesus! O aspecto disto! Eu comia já, mas tenho que esperar para ter tudo pronto para fazer o vídeo final. Mas, opa! Vamos, então, colocar uma tampa antes de dividir para terminar com as almôndegas. Ok, vamos lá escorrer as nossas latinhas de atum, ok? Já, isto já dá para duas doses. Vamos fazer duas doses, então. Vamos bater um ovo. Um ovo. E os espinafos. Afinal, acho que estou... Olha, os espinafos dizem lá três doses. Isto dá para duas. Diminuiu de tal maneira... Agora vamos adicionar um bocadinho de farinha. Podem usar a farinha que quiserem. Se quiserem que a receita seja sem glúten, podem usar farinha de arroz. Eu vou usar farinha de trigo integral. Já agora podem usar da aveia. Vou adicionar uma colher de sopa. Isto é mais para absorver também o molho. Porque senão é mais difícil fazer bolinhas. Duas colheres de sopa. Está bom para se fazer as bolinhas. Vamos já testar. Assim. Vou-me meter já no tacho. Não estão um bocadinho líquidas. Pode ser que o ovo escorra um bocadinho para fora, mas não se preocupem. Ver se dá para comer é o que importa. E eu não posto especiarias nenhumas, já viram? Eu até posto umas especiariasitas, mas olha. Vai assim mesmo. A ver. Fica assim um bocadinho úmido. Mas dá. Ó, faz a bolinha. Ora bem. Agora podem cozer isto no air fryer ou no forno ou então no tachinho como eu vou fazer. Ok? Eu vou pôr assim no tachinho com uma tampa por cima e levar a cozer e vou girando. O nosso mac and cheese. Opa. É. Olhem só para esta cremosidade. E o cheirinho que aqui vem. Eu vejo já. Isto são três doses. Eu é que vou pôr aqui só duas. Porque a outra vai ser o almoço para o Bruno. Ok? Aqui temos o nosso frango de air fryer. Vamos dividir em doses. Vamos colocar aqui por cima uns quadraditos. E finalmente, e não menos importante, temos que adicionar os nossos legumes. Obviamente, não é? Ok? Jesus, peço desculpa. Olhem só. Olhem, afinal não está a ficar com muito ovo por baixo. O que é fixe? Vamos virar. É provável que com que na air fryer fique melhor. Porque se usam estar a virar, não é? Mas opa, a air fryer estava a ser usada para o frango. Por isso, usamos para isto. Mas é igual. É como vos der mais jeito. Olhem só. Era mais fácil colocar na air fryer no forno, ok? Assim ele cozinha por todo. Mas assim também dá. Por isso, vamos agora dividir. Pelos nossos pratinhos. Riqueza. Admito que estou muito orgulhosa. E pronto, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado e tenha sido um vídeo útil. Guarda este vídeo, experimenta. Diz-me o que é que achas destas refeições. Se já experimentaste, diz-me como é que correu. Se queres alguma alteração ou tens alguma dúvida, estás à vontade para deixar nos comentários. Partilha comigo a tua recriação destas receitas. E se queres mais vídeos deste género, deixa também o teu likezinho. Porque ajuda-me mesmo muito a saber que de facto queres mais conteúdo assim. Se ainda não subscreve este canal e estás a gostar do meu conteúdo, subscreve para ver mais vídeos meus. Segue-me também pelo Instagram que tem lá mais receitinhas. O meu Instagram é cheio de receitas. Por isso, segue-me por lá e vemos-nos então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.